E agora vamos falar da crise na saúde. Paralisados há uma semana, os hospitais Santa Helena, Santa Casa de Misericórdia, Hospital Geral Universitário em Cuiabá e a Santa Casa de Rondonópolis devem anunciar daqui a pouco medidas para tentar resolver o impasse criado com o atraso dos recursos por parte do governo. Juntos, os quatro hospitais filantrópicos são responsáveis por 3.500 atendimentos mês e correspondem a 85% dos procedimentos de alto custo. Destinam 150 leitos de UTI ao SUS e mais de 600 leitos para pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Devido ao atraso no repasse dos recursos por parte do governo do estado, a maioria dos hospitais está endividada, como é o caso do Santa Helena. Só aqui são realizados 700 partos por mês, com 1.200 internações pelo SUS. Os hospitais não sabem mais a quem recorrer e paralisaram parte do atendimento há uma semana. No momento, nós estamos com a paralisação das eletivas e de alguns procedimentos ambulatoriais e de alguns exames específicos, por total impossibilidade financeira de arcar com esses custos e, particularmente, nós temos que dar conta da urgência e emergência. Mas, tendo em vista a demora em aparecer uma solução, os serviços de urgência e emergência poderão ser comprometidos. Só na primeira semana de paralisação, os quatro hospitais filantrópicos deixaram de atender 5 mil pessoas. Aqui no Hospital Geral de Cuiabá, a cena é esta. Corredores vazios, o setor de obstetrícia, que faz em média 350 partos por mês, também deve parar nesta terça-feira. Os partos estariam comprometidos se nós não recebermos algum aporte do governo do estado. De acordo com a diretoria do HGU, o déficit do governo para com os quatro filantrópicos é de 3 milhões e 600 mil reais por mês, 780 mil só para o Hospital Geral. O governador e todo o staff do governo, ele reconhece que existe esse desequilíbrio contratual no valor que o hospital tem contratualizado com a Secretaria Municipal pela defasagem da tabela do sistema. Porém, o que ele alega é que ele só tinha recursos para pagar 3 meses. Só que 3 meses, para nós, não resolve o problema. Nós precisamos que esse valor seja mensal, né? Que exista uma continuidade desse pagamento para a gente poder reestruturar todos os serviços prestados pelas entidades filantrópicas. A última esperança dos quatro hospitais filantrópicos é uma reunião agendada com o ministro da Saúde nesta quarta-feira em Brasília. Nós conseguimos uma agenda com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Na quarta-feira, às 19h, ele vai receber os quatro hospitais filantrópicos, bem como a Federação dos Hospitais, para a gente poder conversar sobre essa situação vigente no Estado agora. Alheia e vítima da maior crise da saúde no Estado, a população espera que talvez a próxima geração possa ter dias melhores. Obrigado. Obrigado.